bom dia pessoal do youtube eu sou Igor Rodrigues do canal vida das abelhas e hoje pessoal eu venho mostrar pra vocês aqui o meliponário que eu construí pessoal olha é um meliponário aqui onde eu queria muito tu ter e graças a deus eu consegui então tá aí e eu vim aqui mostrar o passo a passo como foi feito e agora eu estou mostrando acabado pra vocês eu vou tá mostrando mais detalhe vou tá mostrando essas duas caixas e vocês devem estar pensando que é abelha ápice mas na verdade são duas MQA que eu capturei dentro da isca núcleo e eu vou tá mostrando pra vocês em outra oportunidade onde eu recolhi elas vídeos de captura só de abelhas MQA beleza então antes de tudo isso eu já quero pedir vocês aí para se inscreverem no nosso canal o canal cresce a cada dia mais primeiramente a deus e segundo graças a vocês e você aí que tem vontade de ter um enxame de abelha em sua casa eu tenho disponível aqui enxame de jatai e tubuna pessoal então quem quiser corre me chama aí no whatsapp que eu tenho algumas unidades aqui já está acabando tem muita gente mais querendo então corre lá pede lá que a gente calcula o frete tudo certinho beleza então bora para o vídeo e olha aí galera o meu meliponar olha que coisa linda pessoal aqui eu calculei cabe 40 enxames de abelha pessoal eu fiz ele todo de madeira tratada e quanto saiu para ficar tudo pronto higo 300 reais você faz isso aqui tudo pessoal eu gastei isso para fazer isso aqui tudo é claro tem algumas coisas que eu já tinha como telhado mas eu tô jogando os 300 com tudo acabado beleza agora vou tá mostrando os detalhes para vocês pessoal aqui ó de baixo até aqui no segundo segundo a prateleira tem 70 cm de altura pessoal daqui para cima tem muito mais eu não quis fazer de 3 prateleira porque fica muito alto e a de cima ia ficar bem curta e não ia caber muitos enxames de abelha então eu resolvi ele fazer ele menor tá um pouco sujo aqui que eu terminei tem pouco tempo eu vou tá limpando essa semana e aqui tá os enxames que eu falei para vocês ó olha que entrada linda duas entradas muito linda mesmo olha eu vou tá mostrando em outro vídeo em onde eu capturei ali também é outra mqa tenho mais duas para recolher também uma no núcleo e uma na isca e olha as prateleiras com eucalipto tudo eucalipto tratado beleza pessoal tudo encaixado olha aqui ó olha que os encaixes tudo feito tudo bacana demais ó agora eu vou tá mostrando aí o passo a passo como foi construído para vocês beleza e aí pessoal começando aqui a construir nosso meliponar onde vai ficar as abelhas meliponas ó a gente já capinou aqui a área toda tem umas frutíferas aqui ó que é no quintal de casa minha casa ali ó de um ré de madeira que sobrou da construção e tá ali a casa e ele está aqui ó eu deixei no lugar mais aberto porque aqui em casa tem muito floríde pessoal então eu deixo um lugar mais aberto para o florídeo evitar um pouco ele entendeu e as meliponas você sabe que atrai muito florídeo então aqui ó já tá aberta a área agora a gente vai fincar as madeiras tratadas e eu vou mostrar o segundo passo para vocês beleza aí galera já fiz os buracos aqui ó olha aqui para vocês verem ó e agora o que que a gente vai tá fazendo pessoal vamos tá colocando um pouco de concreto no fundo eu vou concretar isso daqui para não ter risco de cair é claro se enterrar também dá mas o que que vai acontecer eu vou montar ela aqui só sábado pessoal hoje é quarta-feira eu vou montar ela sábado então o que que vai acontecer tem que concretar e deixar o concreto curar e depois que ele curar eu vou montar ela no sábado mesmo eu não vou levantar ela montada eu vou montar ela no no sábado beleza então o que que a gente vai tá fazendo agora eu vou tá pregando vários pregos aqui ó no fundo para que quando eu encher de concreto os pregos vão dar sustentabilidade não vou deixar que a madeira arrede porque vai subir escada em cima então para não ocorrer risco de cair vou pregar vários preguinhos aqui depois colocar aqui dentro do buraco beleza então vou tá fazendo isso agora e eu volto com vocês aí pessoal já terminando de colocar os pregos aqui ó já jogamos o concreto aqui dentro para forrar o fundo e alinhar os pais aí agora a gente vai tá fazendo aqui terminando de colocar os pregos na hora que levantar o pau aqui eu vou tá mostrando para vocês beleza aí pessoal já terminamos de colocar aqui a madeira e eu vou ensinar também vocês a fazer uma técnica aqui que muita gente usa mas eu vou tá falando para você que é iniciante quer fazer um meliponar igual esse quando tiver tudo finalizado também vou tá mostrando olha aqui esse esquema aqui para não subir formiga pessoal ó você desce um cano esse cano é de 250 olha aqui pessoal ó você desce ele aqui coloca aqui no centro não pode deixar esse aqui ficar perto pessoal porque se ficar perto a formiga vai colocar patinha vai subir então o que que vai acontecer agora para isso ficar muito bom esse concreto aqui tá muito fraco pessoal se você coloca óleo o óleo vai infiltrar todo no concreto e vai acabar indo embora vocês podem reparar que tem várias formigas andando aí mas não tem problema pessoal porque depois que colocar o óleo e não vamos ter esse problema e para evitar esse concreto ruim a gente vai tá fazendo uma coisa aqui agora ó aqui eu coloquei um cimento pessoal ó cimento então o que que a gente vai fazer a gente vai pegar um pouco e jogar aqui de lado pessoal ó olha lá como tá puxando ó viu isso daqui o cimento vai assentar pessoal e quando ele terminar de assentar ele vai evitar que o óleo filtrar ali é claro o óleo vai entrar um pouquinho para dentro vai isso vai mesmo porque não tem como mas isso é para evitar um pouco para não é dar aquele problema do óleo tá toda hora saindo rapidão então a gente não quer esse problema então você pode estar colocando aí ó ó bastante cimento ó olha aí ó prontinho agora vamos no outro eu trouxe muito mas tá bom se sobrar a gente usa mais na outra construção olha aí ó agora eu vou estar jogando aqui ó porque a água vai puxar pessoal e quando essa água puxar ela puxa esse cimento junto e sai é lacrando todos aí é lacrando todos aí todos vão que ficar beleza então ó tá muito bom aqui ó prontinho pessoal agora vamos começar a colocar as prateleiras esperar secar e no sábado eu vou estar voltando para vocês aí mostrando colocando as prateleiras e colocando o telhado beleza aí galera ó já colocamos as madeiras aqui em cima ó tudo encaixada bem certinho pregada também ó olha como ficou deixamos um pouco passar porque o pau ele é três metros porém a gente colocou mais curto e deixou as pontas para passar agora vamos colocar o resto aqui a prateleira colocar mais um carbo aqui mais outro lá e vamos ver como é que fica aí eu volto com vocês beleza viu pessoal esse daí foi a construção do nosso meliponário agora está todo produzido muito lindo agora eu vou passar um verniz nele e vou deixar ele mais lindo ainda então você que gostou desse vídeo aí se inscreva no nosso canal que o canal cresce a cada dia mais primeiramente a deus nosso deus maravilhoso e segundo graças a vocês e quem quiser adquirir enxames só me chamar número tá na descrição desse vídeo então é isso aí fiquem com deus e até o próximo vídeo